Primeiro Happy Hour de 2016, aqui no YouTube Space Primeiro Happy Hour de 2016 Primeiro Happy Hour de 2016 A chuva deixou muita gente em casa hoje É sempre bom achar pessoas que gravam como eu Música Eu tô no vlog da Marina, um beijo pra vocês Uau, eu assisto a Marina Música Ai nossa que cabeçado, desculpa Aiii Música É isso, esse foi o vídeo de hoje, bem rapidinho Um vlog aqui no Happy Hour do YouTube Space Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, clique em gostei pra me incentivar Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo Ações e vídeos favoritos e até o próximo Música 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 Música